E com notícia dos Estados Unidos, porque o ex-presidente Donald Trump entrou com um recurso para tentar reverter uma decisão que o impede de aparecer nas cédulas das primárias do Partido Republicano no estado de Maine. No documento apresentado pela defesa de Trump, a democrata Shana Bellows, secretária do Estado e responsável pela medida, foi parcial e não forneceu o devido processo legal. O argumento é que ela não tinha autoridade legal para considerar as questões constitucionais federais apresentadas e agiu de maneira arbitrária. Os advogados também exigiram que o tribunal anulasse a decisão, descrita como produto de um processo infectado pela parcialidade. Ricardo Rouss, a gente está vendo mais uma vez Donald Trump enfrentando problemas na justiça nos Estados Unidos. Não se trata de uma ineligibilidade propriamente dita, ou seja, ele pode ser um candidato por enquanto, se nenhuma nova decisão surgir, mas ele está impedido de participar das prévias. E agora está tentando recorrer, reverter essa situação. A situação do Donald Trump está complicada nos Estados Unidos com o segundo estado impedindo ele de participar das prévias. Olha, Nelson, eu acho que nesse caso do Maine, especificamente, para mim, tem realmente um cheiro de perseguição muito forte. Eu acredito que o Trump, que recorreu, a equipe jurídica do Trump, que recorreu, deve conseguir ter sucesso nesse recurso, na Suprema Corte, que ele possa disputar as prévias e que ele será candidato, já é primeiro colocado nas amplas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, grandes chances de ser eleito presidente norte-americano e começou todo um processo, toda uma máquina atrás do Trump, querendo tirar ele desse pleito de qualquer maneira. Para mim, essa questão do Maine tem um cheiro muito forte de perseguição. Tem perseguição, Belut, contra o Donald Trump? Aparenta teve, não dá para, sem consultar os autos inteiros, mas aparenta ser uma perseguição a opositores por parte dos democratas, que é a esquerda norte-americana, que hoje em dia pode ser chamada, inclusive, de extrema-esquerda, pelas pautas que vem abraçando e defendendo, mas me parece uma perseguição. Agora, não sei se vai, isso vai tirá-lo do pleito, aparentemente ele vai conseguir concorrer e os americanos terão uma segunda chance de Joe Biden versus Donald Trump em um revival. Vamos ver se dessa vez com menos brigas e menos reclamações, mas o Joe Biden está em maus lençóis, viu, Kobayashi? E aí, Felipe Monteiro, a gente tem essa questão judicial envolvendo o Donald Trump, não só essa decisão que ele está agora recorrendo, algumas outras também polêmicas, na justiça criminal, nessas questões eleitorais, e a gente tem, de outro lado, uma baixa popularidade do Joe Biden e tudo caminhando aí para um possível, uma possível eleição entre Joe Biden e Donald Trump se a justiça permitir para essa próxima eleição nos Estados Unidos. É, a justiça vai permitir. Essa decisão da Suprema Corte de Maine, Suprema Corte Estadual de Maine, Suprema Corte Estadual do Colorado, é bom lembrar que ela não impede o Trump de participar das eleições, mas ela impede o Trump de participar das primárias. E uma questão importante é que tanto o Maine quanto o Colorado são Estados teoricamente democrata, ou seja, a decisão teoricamente de tirar o Trump das primárias do Maine e do Colorado não vai mudar em nada o contexto das eleições nacionais que o Trump realmente é favorito, tendo em vista a queda da popularidade do Biden. E tem um ponto importante também, as duas decisões vão chegar na Suprema Corte dos Estados Unidos nos próximos meses, porque se trata de uma questão de direito político norte-americano, dos Estados Unidos. E a Suprema Corte dos Estados Unidos, na configuração atual, é bom lembrar que o Trump foi o responsável por indicar dois últimos ministros da Suprema Corte americana. E tem uma configuração muito mais conservadora. Então a tendência, quando essa decisão chegar, com esse processo chegar na Suprema Corte dos Estados Unidos, a tendência é a Suprema Corte dar ganho de causa para o Trump. Agora, é importante destacar que realmente o Trump é o favorito para ganhar essas eleições esse ano. E essas duas medidas contra o Trump, tanto no Maine quanto no Colorado, foram medidas que colocaram o Trump de volta no holofote. Então várias pessoas começaram a observar o Trump como injustiçado, como perseguido. E isso fortaleceu o processo de pré-candidatura dele. Então essas duas eleições completamente conjunturais e completamente casuísticas, no fim da conta, estão acabando de ajudar o Trump no processo eleitoral dos Estados Unidos, que ele sai como favorito em relação ao Biden, que está caindo a popularidade. E mais do que cair a popularidade, as últimas pesquisas demonstram que o Trump está cada vez se afastando mais do Biden. Renato, eu acho que a gente vai encerrar o programa aqui com você concordando com o Felipe. Porque ele está falando que essa decisão provavelmente vai ser reformada, o Donald Trump vai sim conseguir disputar as eleições, que o Biden está na baixa e que o Trump tem grande possibilidade de ser novamente presidente dos Estados Unidos. Felipe Monteiro, quando ele não está defendendo ressocialização de criminoso, de bandido, de ladrão, aí ele faz comentários... Isso é importante, cara. Como é o caso desse de política internacional. Aliás, eu assino embaixo. O tiro saiu pela culatra dessas ações de inelegibilidade do Trump. Se os democratas querem vencê-lo nas eleições, disputem com ele e vençam. Não tentem tirar o Donald Trump da disputa eleitoral à base da canetada. PP, você acha que o Joe Biden foi mal na condução da política internacional dos Estados Unidos em relação a esses conflitos todos que aconteceram no mundo? A Rússia contra a Ucrânia, o Israel contra o Hamas. Você acha que isso pode influenciar no resultado das eleições? Porque, aparentemente, no primeiro conflito entre a Rússia e a Ucrânia, imagino que o povo estadunidense tenha achado ele um pouco mão fraca diante da comparação inevitável com o presidente anterior. Talvez agora, nas eleições, ele colha esses frutos negativos? Vou só responder uma questão que ele levantou aqui para mim, que eu acho importante responder. Eu não sou a favor da dessocialização do preso. A dessocialização do preso é um objetivo de qualquer sistema periticiário do mundo. as pessoas têm que sair melhor do que entrou na prisão. Até porque ela vai ser libertada e vai para a rua novamente, para o convívio com todas as pessoas. Então, tem que ser ressocializada, isso é um fato. Agora, a narrativa, voltando à tua pergunta, Kobayashi, que eu acho importante, a narrativa que o Trump e os republicanos estão colocando é que o mundo era muito mais seguro na época do Trump do que na época do Biden. Eles citam duas situações que ocorreram. Primeiro, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que realmente ocorreu após a saída do Trump. Inclusive, o Trump queria sair da OTAN, ou seja, o Trump queria largar a OTAN. Se os Estados Unidos saísse da OTAN, com certeza não teria a guerra dos Estados Unidos contra a Rússia. E também em relação... A Ucrânia. A Ucrânia, desculpa. A Ucrânia e Rússia. E também em relação à guerra e Jair e Hamas. Então, a narrativa trumpista é exatamente mostrar para a população dos Estados Unidos que com o Trump o mundo era muito mais seguro do que sem o Trump. E o Biden seria um presidente fraco. Mas essa cultura e essa lógica, na verdade, incute na cabeça do imaginário norte-americano e do mundo que o mundo, na verdade, é um quintal dos Estados Unidos. E os Estados Unidos podem fazer o que quiser a todo momento, proteger todo mundo, e não é por aí. Não é por aí. Isso, só o Renato Batista concorda com essa lógica completamente absurda. Pegou no seu pé, Renato. Ô, Ricardo Rous, eu quero saber... Nunca disse isso. Independente disso, faz sentido essa narrativa? O mundo era mais seguro com o Donald Trump à frente do governo dos Estados Unidos? Olha, são números, são fatos. E o próprio Felipe Monteiro falou, e aqui eu concordo com 90% do que o Felipe disse, é não haveria guerra, em especial, Ucrânia e Rússia. Se o Trump fosse presidente da República, talvez nem os Estados Unidos estivessem na OTAN, teria sido uma outra configuração com a saída dos americanos da OTAN, por exemplo. Então, é uma narrativa forte que ecoa e faz sentido na cabeça do americano e de muitas pessoas em muitos lugares do mundo. Então, por isso, o Trump está tão à frente do Biden hoje, com possibilidade de ganhar passos largos aí, e os democratas tendo que mexer outros caminhos, como está acontecendo no Colorado, está acontecendo no Maine, para tentar tirar o Trump do jogo eleitoral, pelo menos das primárias. Mas o tiro está saindo pela culata. Ô, Belut, você acha que o Trump vai explorar muito isso na campanha? Olha o que está acontecendo no mundo. Compare com como foi a minha gestão. Não, com toda certeza, até porque, como o Ricardo colocou, são números, né? Agora, também veja a posição que os Estados Unidos estão, que não dá para afirmar que isso não aconteceria com o Donald Trump também, porque os Estados Unidos hoje é uma potência com mais opositores, podemos dizer assim. A China e a Rússia hoje são muito fortes, você tem a Europa forte. Ou seja, os Estados Unidos não é o mesmo dos Estados Unidos de 10, 20 anos atrás, quando tinha mais força, né? O do Trump foi quatro, exatamente. Então, você vê que o Joe Biden também está numa situação difícil. Ele tem muitos campos para atuar ao mesmo tempo em concomitância. Não é fácil para uma superpotência. E muitas vezes ele adotou, muitas vezes, a estratégia da China, que é não falar nada, deixa o conflito acontecendo e vamos cozinhando em banho-maria. Só que quando você é os Estados Unidos, a potência mundial, você precisa atuar. Então, faltou força para o Joe Biden. Ele ajudou muito o Trump a ser fortalecido com essa perseguição judicial. E a tendência é esse revival entre os dois, com o Trump na frente, conforme a gente falou aqui nas pesquisas. Um minuto para você, Renato Batista. Você que foi tão citado hoje por Felipe Montes. Pois é, pois é. Ele até, às vezes, coloca alguns espantalhos, coisas que eu nunca disse. Ele finge que eu disse para tentar me refutar em alguma coisa. Sobre o Trump, eu vejo o seguinte. Principalmente na questão Ucrânia e Russa, ele vai atuar fortemente para parar com a guerra o mais breve possível, seja negociando com a Ucrânia e com a Rússia, as regiões de Dombás, seja, enfim, de outras maneiras diplomáticas. O principal foco dele vai ser para acabar com essa guerra. E o Biden, além de todas essas questões geopolíticas que a gente falou, tem dois pontos dele que estão muito mal vistos pela sociedade. O primeiro são as investigações sobre o filho dele, o Hunter Biden. E a segunda é os diversos vídeos que são veiculados na internet, onde mostram uma certa senilidade do Joe Biden. mostra que ele estaria muito idoso, estaria muito debilitado para concorrer a uma próxima reeleição. Esses dois fatos pesam muito contra ele. O que eu acho? Meus amigos.